E se você fosse trocar em menos, o que é o Antifa? Boa tarde, Emílio. Obrigado aí pelo convite. O Antifa é a abreviação de antifascista, né? E basicamente é um movimento que surge como aglutinação de várias células, de grupos de esquerda, especialmente socialistas e anarquistas, na década de 1920 e 1930, na Itália, principalmente. Naquele contexto, lutando contra o governo fascista de Mussolini. E aí, é curioso a gente estar falando sobre isso hoje, 100 anos depois, né? Porque o fascismo foi um movimento extremamente autoritário, localizado ali naquele momento. Mas, depois também, a forma das pessoas falarem de fascismo acabou um pouco se banalizando ao longo do tempo. E, sei lá, até eu já fui xingado de fascista. Eu também. Eu sendo o liberal por inteiro, que é o oposto de fascista, né? Porque o fascismo sempre foi caracterizado por ser um movimento coletivista, né? A palavra fascismo vem de faces, que é basicamente um conjunto de varetinhas. Feixes de várias. A lembrança que o Mussolini fazia é que uma varetinha sozinha é fácil de quebrar. Mas, quando você junta várias varetinhas, a coisa fica mais forte, fica mais difícil de quebrar. Então, o Mussolini, com isso, convidava as pessoas. Mas, qual era a promessa dele? Era, abra mão da sua individualidade. Em nome do Estado. Ou seja, deixe de ser uma varetinha sozinho. Aceite fazer parte do coletivo, da nação. E, assim, todos seremos mais fortes e faremos uma Itália. Pois é, mano. Mas, o Mussolini, o Mussolini era bem xarope, né? Essa, esse nome, né? A passe era aquela arma do Império Romano. Na verdade, ele queria ter a volta do Império Romano, tal, não sei o quê. Mas, hoje em dia, eu acredito que ele não é colocado dessa maneira, né? O fascismo. Como você falou, ele foi se perdendo, né? Ele foi perdendo essa ideia do Mussolini. É um julgamento, né? É, acabou virando uma coisa, assim, meio de autoridade, de não sei o quê. Qualquer autoritário. A turma do Barba chamou o Aécio de fascista, o José Serra de fascista, a Marina de fascista. Todo mundo virou fascista, né? Só se contra a esquerda. Mas, ô mano. Acaba trazendo um desgaste da palavra que dificulta até que se identifique o que é que realmente parece um fascismo. Mas, ô mano, note bem. A antifa, que é um movimento organizado, orquestrado, em que o indivíduo é atomizado e que vê como fascistas, qualquer tipo de elemento, e vai lá e quebra instituições, quebra lugares, agride pessoas. Isso não é exatamente a natureza do fascismo. Tudo que você considera como opressor fascista, você vai lá e quebra em nome de uma narrativa hegemônica de extrema esquerda. A antifa pode ser considerada, nesse sentido, que é um movimento agressivo, atomizado, sem caráter individualista, um movimento exclusivamente fascista hoje em dia? Pergunta direta. Olha, essa é a grande contradição, né? Porque o movimento antifa que surge para combater o fascismo, acaba desde o início aderindo a práticas violentas, né? Os antifas defendiam que contra o fascismo vale tudo, porque o fascismo é o mal absoluto. Então você pode fazer qualquer tipo de atrocidade, botar bomba em banco, botar bomba em embaixada, em prédio público, matar inocente e tudo seria justificado em nome do combate ao mal supremo. E aí o problema é justamente essa visão que divide o mundo entre bem supremo e mal supremo, né? Exato. Onde se o meu adversário é o mal supremo, eu posso tudo, né? E vale lembrar, o mal supremo é o quê? Quem julga, né? Quem que é o bem supremo é Deus. Então quem trata o adversário como mal supremo acaba se arrogando o papel de Deus, que pode tudo. E isso é um problema muito sério. Então é triste que nesse momento tão complicado da vida do Brasil, que a gente está aí com uma pandemia para tratar, a gente esteja falando no debate público sobre fascismo e antifascismo, que são coisas que já tinham ficado para trás, porque no fim das contas, a história prosseguiu, né? E o que superou o fascismo não foram os atentados antifas e explodir bomba, foi a democracia liberal. Foi você organizar instituições democráticas, transparentes, participativas, que consigam fazer com que as pessoas se sintam representadas, sintam sua voz ouvida e dessa forma os sentimentos humanos sejam canalizados para as coisas boas e produtivas, né? O problema é que na política brasileira hoje a gente parece que perdeu essa capacidade de dialogar e de conduzir politicamente as coisas, né? A gente vive uma política hoje baseada no conflito e é algo que vem especialmente hoje, é algo que já vinha alimentado nós contra eles, é algo que não é de hoje, mas que o Bolsonaro agora na presidência assume como um grande método do seu governo, né? Ele passa o tempo todo xingando os adversários, agora no contexto da pandemia, no lugar de buscar coordenar os esforços, ele briga com o governador, xinga prefeito e demite ministro da saúde e aí é esse tipo de coisa que acaba fazendo a gente regredir e voltar a ter que falar sobre fascismo e antípica.